Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade e finalização aos vídeos de inspeção e embalo Rabeta lateral esquerdo da Fra Citycom 300i, adquirida pelo cliente Danilo Silva através do site Mercado Livre com o Guarani Auto Peças destaque os produtos para venda. Então a caixa foi feita dentro das medidas para atender a necessidade do produto, tá? Ainda é possível ainda que possa passar no correio e ter interdição, porque eles não estão permitindo produtos com medidas acima de 70cm e essa passa. A gente vai fazer o possível para tentar, porque é uma peça grande, porém leve, mas tem essas restrições. Mesmo assim, a caixa foi toda lacrada, indicada como cuidado frágil, atenção, possui lácteos de segurança junto ao Mercado Livre Guarani Auto Peças para a pessoa não destacar, caso destaque vai ficar a marca, tá? Aqui está descrição de conteúdo para verificação dos correios da Receita Federal e aqui vai ser colada a etiqueta de envios do Mercado Livre. Desde já o Guarani Auto Peças destaca aí e agradece ao cliente Danilo Silva pela compra e confiança junto e sempre ao Guarani Auto Peças. E no que precisar é só contactar via WhatsApp. Assim que tiver de postos correios, informaremos o código de rastreamento pelo site.